E aí, meu querido? Senta aí, senta aí com a gente. Você está aqui, podcast de milhões. Tudo bem com vocês? Nossa, gente, que legal. Se apresenta para a galera do Loas TV, para o pessoal da Panet TV. Eu já acompanho vocês há um tempo, estou sabendo que a Juliana está com um podcast muito bacana. Para quem não me conhece, sou o Rafael, tenho aí hoje a página mais seguida da cidade. Fala sobre turismo e gastronomia local. E vim hoje prestigiar esse evento muito bacana, né? Vi aí que tem uma galera do comércio, vi que tem bastante pessoas aí referentes ao turismo. E também os artesões. Eu acho que isso é muito importante para aquecer não só o público local, mas também o turismo e toda a economia, né? Fala um pouquinho aí do que vocês vão fazer hoje durante esse período. E se vai ter nos outros dias também. Fala um pouquinho para mim. Legal, bacana. A gente abriu o festão, a gente abriu às sete, às dezenove horas, com uma roda de apresentadores. Inclusive, acabou de chegar no nosso estúdio. Se aproxegue. Tem uma galera aqui, né? Se aproxegue. Tem, tem. Estúdio Loas está bem movimentado. A Linda também tem um programa. Gente, primeira vez esse encontro, porque no meu podcast não tem uma pipoca doce, viu? Reclamação, o patrão. E aí eu vim aqui, eu só vim para comer. Eu só vim para isso, porque eu falei, eu vou lá que os meninos não faltam comida lá. Eu conheço esses morangos, hein? Conheço esses morangos, já recebi, já. É, Minas Morangos. Já teve recebido? Sim, já tive recebido, já estou comendo, estou gostando muito e estamos seguindo aí. Minas Morangos, eu estou à disposição, fica à vontade. É qualidade. Então, a programação do Loas está bem legal. Nós estamos com cinco horas de ao vivo por dia, sexta, sábado e domingo. Show. Trazendo o pessoal da cidade, o pessoal que anda no festão, as celebridades. Show. Mas não só as celebridades, porque a gente acredita muito que toda pessoa é uma celebridade no que faz. Sim, isso aí. O cara que é marcineiro, ele é uma celebridade no trabalho dele, né? E toda história vale a pena ser contada. Então, a Loas TV tem essa missão, na verdade. Nós, como foodcast, na grande maioria das vezes, vai ser o pessoal da alimentação. A Linda, o podcast dela, fala aí. Meu é o Beleza Sistêmica, nós trabalhamos com desenvolvimento humano e terapias. A gente fala da importância do olhar para dentro, da gente não levar uma vida sem muita direção. Então, o nosso programa, ele é todo voltado para trazer... Eu falo que é um espaço de cura mesmo, onde as pessoas podem tirar dúvidas. A gente fala sobre terapias alternativas, terapias de alto impacto e terapias breves, né? A gente tem a cultura de ficar muito tempo na terapia, às vezes, sem muito resultado. Porque cada abordagem tem a sua dinâmica. E aí, a gente trabalha com terapias breves. Ou seja, às vezes a pessoa tem um problema e ela precisa de uma solução rápida. E lá, a gente abriu esse espaço. Então, a gente entrevista pessoas que já passaram pelo processo terapêutico. A gente traz outros profissionais da área de desenvolvimento humano e terapia, para que as pessoas possam ter mais informação e entender que é possível ter uma vida mais saudável e leve. Então, lá é um espaço onde a gente fala de gente. Que legal. Eu nunca fiz terapia. Eu já fiz bastante tempo. Nunca. E aí, é legal, porque lá a gente fala de leitura corporal. Significa que eu vejo o corpinho de vocês e já conheço metade da história. Eu nunca fiz terapia individual, na verdade. Eu participo de um programa, de uma irmandade, na verdade, que é uma irmandade de autoajuda. Algumas pessoas já sabem, não sei se você sabe. Eu tive problema com droga, há 21 anos atrás. Encontrei um lugar que vem salvando minha vida e a gente se autoajuda pela experiência de um ao outro. De trocar a terapia em grupo. Mas você veja a importância da terapia. É, eu mudei 100% da minha vida. O que acontece é que, às vezes, a gente espera chegar nesse lugar de dor profunda para buscar a terapia. O ideal é que a gente se perceba antes que a gente busque um... Porque todo vício, principalmente dentro da assistêmica, da leitura corporal, a gente vê ele como uma fuga da dor. Todo mundo que vai buscar o álcool, a droga, ele está tentando fugir de uma dor que está insuportável. E aí, a gente busca esse refúgio. Agora, imagine se a gente puder pedir ajuda antes de chegar. É, essa é a ideia. E a ideia do Beleza Sistêmica, ou podcast, é que é esse lugar. Onde as pessoas vejam aquele lugar como um lugar de possibilidade. Então, por exemplo, eu estou numa situação XYZ e a gente já poder trazer uma solução, né? A gente, dentro do quadro, a gente tem um quadro onde a gente faz leituras corporais. O pessoal preenche um formulário e ela fala qual é o problema. E dentro daquele formulário, eu já consigo ter uma noção da história dela e dar um direcionamento. E poder evitar que ela chegue nesse lugar de dor profunda e busque soluções mais imediatas. Que legal. Show de bola. Que bacana. Me conta um pouco da tua história. Porque assim, pelo que eu entendi, você também conta histórias. Conto várias histórias. Acho que se eu vou falar da minha história, a gente vai ficar aqui o ano inteiro. Praticamente. A gente tem quase final de semana. Fica à vontade. Então, vamos começar fazendo episódios. Tu é nascido na cidade? Eu não sou nascido na cidade. Eu sou paulista, né? Na verdade, eu vim pra Mongaguá com meus três anos, né? Ah, tu é mongaguainse. Já, com certeza. Eu tô quase virando já, Regis. Eu acho que eu fui me apaixonando pela cidade, mas eu meio que me criei aqui. Criei vínculos, criei raízes, estudei, trabalhei. E hoje, o trabalho que eu faço é um trabalho pra promover cada dia mais a cidade, né? Show de bola. Sim. E tá super convidado pra participar do Foodincast também. Show, né? A gente fala um pouco mais do seu trabalho. Com calma, né? Com calma, exatamente. Eu sou uma pessoa... Pede meu contato pra Juliana, o contato do Miguel. Pode deixar. Eu sou apaixonado. Eu quero saber o que ele cozinha, que ele foi convidado pra ir lá. Eu sou apaixonado por comida. Ele trabalha. Mas se você cozinha, eu também todo mundo cozinha. Eu também posso. Vocês podem chamar. Eu acho que eu sou uma pessoa muito suspeita de falar quando se trata de gastronomia, né? Uma porque eu já, como hoje, acho que todos os restaurantes da cidade eu já conheci, ou, tipo, 90%. E não tem, assim, um olhar tão crítico, mas eu gosto de comer bem, gosto muito da cidade. E sou uma pessoa expert pra falar sobre o que a gastronomia de Mogaguá proporciona hoje não só pro turismo, mas pro público local. E sou estudante de nutrição também. Acho que isso é ponto. Arrasou, agora você chegou no ponto. Que legal. Chegou no ponto. Eu acho que dá pra falar muita coisa. Existe uma tretinha aí do chefe de cozinha. Gente, na verdade, eu só queria... Agora a gente vai brigar aqui alguém, né? Eu só queria um gancho pra ir comer lá. Eu só queria um gancho. Mas isso é, assim, como tem essa treta nutricionista com gastrônomo... Nutricionista versus gastrônomo. Eu estou me retirando da bancada. Olha, não parece não. Não, mas assim, ó... Ah, não, não. A gente quer saber da treta agora. É por causa do Daniel Meteoro, que acabou de chegar no estúdio. E eu vou ceder aqui a cadeira pra ele entrar ao vivo aqui. Você disse que a gente tem até as mãos hoje. Eu vou fugir um pouquinho, mas daqui a pouco eu estou de volta. O Reis vai rodar a feira aí que está no 220. Vai lá, traz comida, tá, Reis? Vou pôr aqui na sua rede social aqui pra galera que está ao vivo. Meu Instagram é o Mongaguá Litoral. Estou aí com 17,5 mil inscritos. Já estamos quase chegando aí nos 20 mil. Eu estou na torcida aí, mas a página vem crescendo, né? Então pede pro pessoal se inscrever no Luas TV, no YouTube. Com certeza. Acho que a... Vamos já ajudar, né? A primeira TV de Mongaguá, né? E acho que é importante todo mundo estar seguindo. Até mesmo pra ficar antenado em tudo que acontece. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fazem, né? Acho isso muito bacana. E Mongaguá é carente disso, né? E acho que, assim como eu, vocês vão ser pioneiros nisso. E o YouTube é a plataforma aí que vai realmente alavancar vocês. Isso. E a gente já está aí, eu estou pelo menos desde o começo. Eu acho que o Foodcast foi o primeiro podcast da Luaça TV. E, cara, eu estou me apaixonando por Mongaguá. Eu estou quase vindo morar aqui. Você também não é daqui? Não, eu sou de São Vicente. Por enquanto... Vocês estão invadindo a nossa praia? É isso mesmo? Estou quase isso. Só agregando, né? Acho que... Que bom que nós somos receptivos, né? Nós somos um pouco caloroso. Eu já conhecia o Mica e a Yara. E aí, agora, conhecendo todo o pessoal, a cidade, né? Conhecendo... A gente tem entrevistado muitos empreendedores da cidade. E, cara, eu estou me apaixonando cada dia a mais. O Mongaguá é muito rica, né? A gente tem aí o programa de história de Mongaguá. Show! Que são programas gravados. Conhecer o pessoal aí. Está sendo muito gratificante e uma honra. Não, e lembrando que esse trabalho que a TV Luaça está fazendo é um trabalho que ele... Eu sempre vou olhar por olhar terapêutico. A terapeuta que habita em mim sempre vai olhar desse jeito. Mongaguá é um povo com uma autoestima muito baixa. Quando a gente tem uma TV que traz pessoas com histórias que são transformadoras, que podem servir de referência para o outro, que às vezes está lá do outro lado e fala poxa, não é o fato que eu moro numa cidade pequena, porque a gente é tido como uma cidade muito pequena. E a gente é, de fato. Mas isso tem valor também. O fato de a gente ter uma cidade pequena, a gente é uma comunidade. O que falta é a gente se fortalecer enquanto comunidade com autoestima. Nos olhar com... Poxa, a gente é um povo potente. E a TV Luaça está trazendo esse olhar. Então ele está colocando um holofote. Eu falo por mim. Então, tipo assim, o meteoro que gentilmente me entrevistou, ele não me conhecia. E ele me recebeu tão bem, eu me senti tão bem que eu já fiquei para casa. E de uma maneira assim, tipo, quantas pessoas como eu estão esperando serem vistas com histórias tão potentes e bacanas. E é isso que a gente precisa, que as pessoas se sintam vistas. E eu acho que a TV Luaça está fazendo isso com maestria. E o que eu acho muito engraçado... Tá ao vivo. Tá ao vivo? Plantão, gente. Plantão. Eu queria muito complementar o que ela falou e falar que isso realmente é verdade. Uns três, quatro meses atrás, o prefeito deu uma entrevista para um dos jornais locais, o Diário do Litoral. E ele falou uma coisa que é importante mesmo. Ele falou que um dos focos dessa gestão dele é trazer de volta a autoestima para o morador. E eu acho que isso realmente é muito necessário. E o trabalho de vocês vão complementar muito isso. Muito legal o que ela falou. Gostei desse olhar. E realmente eu concordo com isso. O papai chegou e eu cheguei para te esperar tudo. Já chegou contando já. Nós temos chamada, temos um link ao vivo. Pode pedir para entrar, Diego. Plantão Loas ao vivo. Dessa vez é o Regis. Correndo lá fora. Chegou aqui no festão. Chegou agora, Paulinha. Boa noite, cheguei, cheguei. Nessa festa linda. Uma expectativa aí muito grande. Os shows. Tudo aqui está novo, né? Esse ano nós teremos aí o palco aqui no meio da cultura. Nós teremos shows culturais aqui no meio. Lá na frente. A estrutura, a decoração, tudo. Eu acho que vai ser um ano mesmo de retomada, né? Depois de dois anos sem festão, por conta da pandemia. Um ano muito especial aí para todos nós. E assim, o pessoal do artesanato está aqui do lado esquerdo. Palco. A família de Mongaguá está no festão. Isso é muito legal, né? Eu só te pergunto assim. O que da cultura no palco do meio, que você falou, vai ter aí para o pessoal da cidade, o pessoal de fora está vendo? Então, terão danças, shows culturais, apresentações culturais, danças. Tem uma programação aí bem diversificada. Hoje, na abertura, tem a banda municipal de Peruíbe, que é a coisa mais linda. Já tocaram. Eles prepararam aí uma música do Magal, em homenagem a ele. O Moizinho entregou. O Moizinho estava lá dentro com a gente e ele entregou. É, então assim, é uma noite muito especial, uma noite de abertura. Foi o que você falou. As famílias estão aqui. É uma festa realmente das famílias, né? E desses jovens, porque com as apresentações aí, também é uma oportunidade de lazer para os nossos jovens, né? E para o comércio, os artesãos de Mongaguá, as mulheres empreendedoras do projeto Mulheres Empreendedoras, que também é do turismo. Tanto os artesãos quanto mulheres empreendedoras. Então, vem aí nos visitar. Tem muita coisa linda aí no pavilhão dos artesãos. Vocês não podem perder. Ô, Paula, conta para a gente. A gente sabe que Sidney Magal vai estar aí hoje. Dá mais um artista aí para a gente, que ninguém saiba. Dudu Nobre. Aí, Dudu Nobre vai estar aqui também, então. É isso aí. Volta para os estúdios aí. E aí, Miguel, Meteoro, Linda, é com vocês. Aquele abraço. Tchau. Já está com a gente, Daniel? Voltamos ao vivo. Cheguei. Só queria pegar o gancho do que você estava falando anteriormente sobre a cidade de Mongaguá. Ontem mesmo. Galera, Daniel Meteoro, Plata da Caixada. Aqui vai ser assim, galera. Cada hora vai ter apresentador. A gente vai estar uma roda aqui. Cada hora uma galera. Então, ontem eu tive um episódio com o Marcelo Diano, historiador de Mongaguá. E a gente conversou muito sobre Fernando Arens. Muitas pessoas não conhecem. Ele tem um busto na Praça Central. E ele foi um engenheiro que mudou a história da indústria mundial. Ele inventou o tubo contínuo, né? Que foi uma revolução dentro da indústria. E muitas pessoas não sabem que o bairro de Moema e até o próprio Parque Ibirapuera foi nomeado por Fernando Arens, que foi um pioneiro na cidade de Mongaguá. Ele tinha casa aqui e ele adorava ficar com os índios de Mongaguá. E vários nomes de rua da região de Moema foram nomeados por Fernando Arens. Então, é uma história que tem que ser mais divulgada. Eu acho que ajuda o povo de Mongaguá a ter um pouco mais de orgulho da cidade. Sim, eu falo assim. Quando a gente conhece a nossa história, a gente tende a se valorizar mais. Porque a gente cria uma base. Então, essa falta de história, essa falta de se conhecer, de saber de onde veio, para onde vai. Quem foram as pessoas que fundaram a cidade? Por que tal bairro tem tal nome? Quem é a história? Isso vai nos... Porque quando essa história se perde, a gente se perde um pouco também a nossa força, a autoestima. E quando essa história volta, a gente também fortalece o nosso povo, a nossa autoestima. É como quem diz. Eu estou chegando hoje, mas o meu povo já vem fazendo história antes de mim. E isso traz uma força. A gente brinca, né? Quando as pessoas têm um nome de família famoso, ele já chega tipo, ó, fulano de tal. Isso tem força. Quando a gente vai esquecendo a nossa história, a gente chega meio sozinho, meio capenga. Então, a gente sabe a história da nossa cidade, as pessoas que fundaram esse lugar. Faz toda a diferença na nossa autoestima para nos empoderar para realizar mais, né? Esse é o beleza sistêmica e a ancestralidade, né? Sempre. E acho que o que é engraçado, muitas vezes a gente vai convidar alguma pessoa, alguma empreendedora, alguma pessoa, e a pessoa fala, mas eu? O que eu tenho para contar? Sabe, a pessoa não bota fé na própria história, sabe? Ela não se percebe, né? Agora, eu acabei de lembrar, falando de história, quando vocês estiverem com a cozinha ao vivo, vocês vão me convidar para fazer um azul marinho. Você sabe, né? Que é o prato típico da região, né? Não conhece o azul marinho? Não. Meu Deus, eu cresci comendo azul marinho, que basicamente é um prato, é um bagre de rio, tem que ser de rio, ensopado. Ele é feito na panela de ferro com banana verde. E aí a banana verde solta um processo químico que acontece entre o ferro e a banana verde e o caldo fica azul, fica azul marinho. E é uma comida típica, assim, da região. E eu cresci comendo isso, como boa barriga d'água aqui. Então vocês me convidam, eu quero fazer. Com certeza, a gente vai estar em breve com a cozinha. Em homenagem a quem? Minha mãe, meu pai, todos que vieram antes de mim. E a lindalva, que se dizia caipira, mas essa... Agora eu sou caissara. É uma receita caissara. É isso mesmo, eu assumi essa caissariz que você tem dentro de você. E aí, ó, tá vendo, rapaz, vamos lá trazer essa história. Você leva, Daniel, porque a gente tem jogo. A gente rende quatro horas de podcast, tranquilo, né? Boa, tranquilamente, sim. Agora a maratona. Vamos com... Alguém cede um espacinho pra nossa próxima convidada. Valeu, gente. Mais tarde eu volto. Fique, fique, fique. Às 11 eu volto e a gente vai conversar aí até amanhecer. Venha munido de boas ideias. Que eu faço. Vocês vão virar até amanhã. Com certeza. Eu acho que vocês deviam fazer maratona. Vai ser o final de semana até domingo ao vivo. Eles vão trazendo comida pra vocês e água. Se não tiver comida, eu não venho, entendeu? Gente, às 8h30. No final tem um prêmio. Se vocês comentarem ficar. Eu acho que as Caribabá vai estar mandando quibe, as pides deles. Ah, eu vou virar palhaçada. Só pra quem é do foodcast. Eu vou ver se eu trago um docinho pra gente. Eu faço parte do time da degustação do foodcast. Então acho que eu vou trazer um docinho pra vocês, hein? Aguardem. De uma boleira muito famosa lá da Genorte Campos. Ai, gosto muito. Esperamos, hein? Spoiler. Não vou falar quem é, mas... Ai, eu já sei. Minha amiga, traga. Vou deixar esse gostinho. Inclusive ela vai estar aí um sábado dando entrevista pra gente. Ela participou do Beleza Sistêmica. Uma mulher empreendedora maravilhosa. E ela já se comprometeu a estar em um episódio do Beleza Sistêmica aqui comigo. Vai ser luxo. Mulher, mãe, empreendedora e moradora dessa cidade. Marombeira. Marombeira. Não adora as vagas. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Rafael. Obrigado. De nada.